O que é que ele falou? É um filme. Ah, tá filmando você traduzir aí. O que ele tá filmando? Ela tá aqui, paposa, aqui. Mota beijo, mata beijo. E assim, ah, beijo do doido. Gente, eu espero que é no jogo do Barça e o Real Madrid já começou. Já começou já? Já, é, três e meia. Barça e Real Madrid, vocês já podem nem assistir. Tá da festa.